ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Família vive momentos de terror nas mãos de quadrilha de assaltantes. Em confronto com a polícia, dois ladrões morrem e um está foragido. Aumento da tarifa de energia e a qualidade do serviço oferecido ao amazonense estão na pauta da transição da empresa Amazonas Energia para um consórcio privado. Na volta às aulas, pais precisam ficar atentos à qualidade do material escolar. Os produtos precisam ter o selo do Inmetro para garantir a segurança dos alunos. Na Ponta Negra, a Prefeitura entrega obra de revitalização que inova com paisagismo regional e reforço nas estruturas de ponte e de gabião. E na briga pela presidência da Assembleia Legislativa, até o voto de deputado investigado é disputado. Três nomes estão cotados para dirigir o poder legislativo ou estadual. E ainda, hora de correr. Operadora de serviços de saúde abre programa social que vai combater obesidade com atividade esportiva. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, boa tarde. O consórcio Oliveira Energia, novo controlador da Eletrobras Manaus Energia, começa a operar agora em março. Tarifas maiores, fins de programas como Luz para Todos e demissões de servidores estão na pauta da transição. O consórcio Oliveira Energia arrematou a empresa com apenas uma oferta pela distribuidora. A expectativa era de que a disputa garantisse uma redução de até 11,36% nas tarifas ao consumidor. Na vida do consumidor, ela deve só melhorar. A ideia da privatização em todas as empresas do setor elétrico brasileiro é melhorar o serviço e dar mais agilidade. E é isso que se espera também aqui no Amazonas. Uma empresa estatal tem as dificuldades de aquisição de equipamentos, a dificuldade de contratação de serviços. E isso ganha agilidade no momento que a empresa passa a ser privatizada. De início serão aportados 490 milhões de reais. A Eletrobras está em processo de transição e tem até março para transferir todos os serviços aos novos colaboradores. Há dúvidas em relação a um possível aumento de tarifas e a redução de programas como Luz para Todos, bem como a demissão de servidores. Com o plano de ação de expansão, já de longo prazo, de no mínimo cinco anos, existe esse plano. E ele vai cumprir, porque faz parte. A empresa privada ou estatal é regulada e controlada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas do Estado do Amazonas foi contra a privatização. Eles acreditam que o consumidor seja prejudicado e a qualidade do serviço caia. Se concretizar esse processo de privatização, o Estado do Amazonas terá a tarifa de energia elétrica mais cara do Brasil e um serviço que tende a piorar por não poder ser fiscalizado, por não poder ser acompanhado pela sociedade. Sem contar, é lógico, com o interior do Estado do Amazonas. E é cada vez mais acirrada a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas. Até o voto do investigado Saulo Viana conta nessa hora em que três nomes brigam para administrar um orçamento que está na casa dos 200 milhões de reais este ano. Josué Neto garante que 17 deputados sinalizaram apoio à candidatura dele como presidente da Assembleia Legislativa. Ele promete dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelo atual presidente, Davi Almeida. Então o que a gente pretende é exatamente dar continuidade, porque a cada bienio de cada presidência, cada um dos colegas executou uma boa presidência. Josué quer o apoio do deputado Saulo Viana, que é investigado pela Polícia Federal por captação ilegal de votos e fraude eleitoral. Então isso é no sentido de quê? De mostrar força, de mostrar união, que é isso que está acontecendo hoje. Hoje nós somos entre 16 e 17 deputados que estamos juntos, que estamos juntos há mais de 60 dias. Belarmino Lins já foi três vezes presidente da casa, mas também está na briga. Ele não quis gravar entrevista, mas deixa claro sua vontade de retornar ao posto maior da casa legislativa. Já Serafim Correia corre por fora, articulando com os deputados mais antigos. Entendo que lá, sendo a casa do povo, onde todos os segmentos estão representados, nós possamos ser esse ponto de equilíbrio entre os poderes legislativo, judiciário e executivo. Mesmo com pouco apoio, ou quase nenhum apoio dos novos deputados eleitos, Serafim está confiante na eleição, que acontece logo no início de fevereiro. Prefiro trabalhar em silêncio. Eu acho que essa é uma eleição de poucos eleitores. Somos, a rigor, 24 eleitores apenas. E é melhor o silêncio e a alma do negócio. Nada de alardear. Eu tenho um estilo diferente dos outros dois candidatos a quem eu respeito. Mas somos diferentes. E ainda falando da Assembleia, esquenta a briga pela 24ª vaga do deputado estadual. Hoje, o ex-secretário Amadeu Soares, primeiro suplente do PPS, atacou o deputado eleito Saulo Viana, que responde ao inquérito na Polícia Federal por crimes eleitorais. Amadeu divulgou nota dizendo que Saulo, que é do mesmo partido, não é inocente e tem provas para apresentar que ele trapaceou e cometeu fraudes durante a eleição. Ontem, Saulo, preso no dia 7 de dezembro, falou pela primeira vez e insinuou que é vítima de trama preparada por Amadeu. E a Prefeitura de Manaus entregou uma obra de revitalização na rua Cecília Meireles, na Ponta Negra. O novo paisagismo com plantas regionais é o destaque. Iluminação de LED e novo paisagismo com mudas de plantas regionais. A via que ligar a Avenida Coronel Teixeira à Estrada do Turismo, na Ponta Negra, ganhou revitalização. A nova ponte foi projetada para evitar os constantes alagamentos no local. Mais de 100 pontes caindo e agora estamos, uma por uma, substituindo todas por pontes parecidas com esta para que nós possamos dar segurança a quem transita por Manaus. Na ponte, que leva o nome do empresário Elton Pio de Souza, só faltou uma grade de proteção nesse trecho onde transitam pedestres que podem cair no Igarapé. Com a nova via, a Prefeitura comemorou a marca de 61 mil mudas de espécies ornamentais plantadas pela cidade. E no próximo bloco é hora de voltar às aulas. Fique atento à saúde dos olhos das crianças. Não sai daí que a gente volta já já. E no próximo bloco é hora de voltar às aulas. Música E no próximo bloco é hora de voltar às aulas. Obrigado.